Olá, persona bronze, mulherada e que tá desejando entrar no mercado do bronze. Tô fazendo esse vídeo pra tirar as suas dúvidas em relação ao biquíni de fita superior. No primeiro vídeo a gente aprendeu a fazer o esqueleto do biquíni. Esse aqui é o esqueleto do biquíni. A gente aprendeu também a técnica aqui da clavícula da cliente através do nosso manequim. Agora, a gente vai tá fazendo o preenchimento do biquíni, correto? Preencha o biquíni. Mas como é que preenche? Como é que faz a fita se encontrar uma com a outra? E se você quiser aprender tudo sobre bronzeamento natural, o meu curso online totalmente digital tá aqui no link. Após o vídeo você dá uma olhadinha lá e entra. Um valor super acessível, você vai sair apto a abrir seu espaço de bronze. Então vamos lá pro vídeo? Olha só. Pra tá fazendo o preenchimento do biquíni da cliente, eu vou tá usando a fita inteira. Fita de preenchimento, correto? E vou tá fazendo um corte na vertical. Vai ser uma casinha. Deixa eu ver. Aí eu ponho aqui uma técnica. Põe a fita no pulso. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra ver? Olha só. Põe em cima do... Cima da primeira marcação. Você sempre vai colocar a fita em cima da primeira marcação. Nunca depois... Nunca passando, tá bom? A marcação da fita. Olha só. Vai. Corta. Depois a gente ajeita embaixo. Como é que faz pra fita se encontrar? Olha só. Eu fiz o corte pra cima. Cadê? Aqui pra cima. Dá pra ver. E agora eu vou fazer pra baixo. Olha só. Eu fiz pra cima. E agora eu vou fazer pra baixo pra poder se encontrar. Olha só. Vamos lá. E foi. Eu já fiz o molde do biquíni. Eu já fiz o molde. E agora eu vou preencher. Se você quiser cortar na horizontal, também na diagonal, você pode cortar. E agora é só vir preenchendo esse biquíni. Olha só. Não pode deixar nenhum buraquinho, porque senão a fita, tá? A água, desculpa, vai passar pra dentro do biquíni e não vai bronzear. A água, o produto. Olha só. Bora fechar todo esse biquíni. Fechei todo o meu biquíni. Ó. Correto? Vou fazer um lado pra vocês olharem pro vídeo e não ficar muito longo. Olha só. Fiz um ladinho. O que acontece agora? Pra tá finalizando esse biquíni, pra tá finalizando esse biquíni, eu vou tá fazendo o acabamento dele. Passando a fita, barra seis, barra seis, a mais fininha de todas, na lateral, nas bordas. Pra dar um formato melhor e um acabamento perfeito. Olha só. Deixa eu pegar a fita. Essa aqui é a fita meia, meia, meia. Olha, três cortes no meio. Correto? Olha só. De novo, eu vou tá fazendo aquele corte. Olha só. Pra cima. Cortei. E vou tá fazendo o contorno desse biquíni. Bora contornar o biquíni? Contornando, vem até embaixo. Ó. Agora, pra baixo. Cortei. Quando você for corrigir o biquíni, você nunca vai tirar a fita pra baixo. Ok? Grudei. Ah, eu errei? Sempre pra cima. Senão vai sair a fita, a primeira marcação que você fez o biquíni. Olha só. Vamos lá. Lembrando que a gente tá fazendo o acabamento do biquíni. Fiz o acabamento. Agora, eu vou selar aqui embaixo, porque ficaram algumas falhas. Olha só como eu vou fazer. Tirou. Ficaram algumas falhas. Você vem com a fita meia, meia, meia. E vai fazer a selagem desse biquíni. Correto? Ó. Tem um buraquinho bem aqui. Vou pegar um pedacinho de fita rosa. Um pedacinho só. E vou cobrir. Você tem que fechar todo o biquíni, pra não ficar com nenhum buraquinho. Ué, ó. Olha só. Eu fechei todo o biquíni. Vamos deixar ele mais belo? Vou levar até aqui embaixo. Ó. O acabamento dele. Você nunca deve deixar a fita. De correção, de contorno. Passar a primeira marcação. Entenderam? Deixa eu cortar bem aqui. Vai ficar certinho. Porque é assim que você vai fazer na sua casa. Vai errar e vai corrigir, ó. De várias formas. Correto? Perfeito. Olha só. Esse aqui é o acabamento do biquíni. Fechamento do biquíni de fita. Se você quiser aprender tudo isso, lembrando que tem um curso, o link do curso totalmente digital embaixo e também tem a venda de todos os...